Projeto Artida Paz, Instituto de Defesa dos Direitos Humanos Eu trilho a estrada de quem nunca cansa E vou a cada dia em novas asas de esperança Procuro motivação no amanhecer Para fazer o meu sonho acontecer Não espero quando caminho contra o vento Porque esperar não é saber, vivo fazendo e aprendendo A vida não tá fácil, assim que tem que ser Para que vale a pena no dia que a gente vencer Nada será como antes, pode acreditar Uma mão amiga, pode tudo mudar Acreditar no amanhã, fazer-se útil aos outros Toda ajuda cedida será retribuída em dobro Assim um belo modo de mudar a nação Cidadania, trabalho, direito, educação Se alguém um dia conseguiu, você também é capaz Sonho alto, pé no chão, projeto artida paz A cada dia um novo sol incansável aparece Iluminando a todos que o merecem Guerreiros se levantam revolucionando o mundo Por uma cultura urbana no país do absurdo É por isso que a força foi deixada pra você Melhorar sua vida, fazer acontecer Pra um dia olhar o passado e dizer eu venci Em um tempo em que a tristeza estava solta por aí Ser um cidadão de bem, evitar uma tragédia Desprender-se da maldade, ignorância e inveja Estudo, trabalho, batalha, ideais Cidadania, hip hop, projeto arte da paz Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Campanha solidária em questão, em debate Se a guerra é contra a fome, eu também tô no combate Sanguinato brasileiro, um país bom, eu quero Olhar pra todo canto e ver fome, zero Olhar pra todo canto, ver educação, saúde Um povão mais aguerrido, cada qual com sua virtude Tem que correr atrás do objetivo, não depender só de elogio ou de incentivo Então, saiba que seu caráter não tá na roupa ou na grana Não se esconda atrás da bíblia, não se iluda com a fama Luxo, poder, status e vaidade, aí maluco cê que sabe Nada supera o amor nem a verdade, antes só do que mal acompanhado Se for pra falar bobeira, prefiro ficar calado Já me senti importante sim, servi de espelho pra alguém Foi da hora ver os moleque me ouvir, dizer amém Aí parei, pensei, vi que o rap vai além De música é mais sério, tem que ter Conteúdo, ideologia, critério Pra poder passar a ideia certa Mensagem positiva, ativa, crítica, construtiva Responsabilidade, atitude, conceito Hip hop não é só uma estampa no peito Nunca fuja da sua realidade Nunca desacredite da sua capacidade Justiça seja feita É que Deus abençoe a caminhada Paz e amor, paz quebrada Respeito, firmeza nas palavras e na rima De cara limpa Arte da paz é nóis, tomo nativa Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Arte da paz, arte da paz Os revolucionários não esperam, corre atrás Música Beleza já cheguei, e eu estou aqui Eu vou te mostrar o poder de um MC MC é um cara que mostra a realidade Nunca esconde nada, sempre diz sua verdade Verdades e valores nunca mais andaram juntos Parece tão difícil, coisa de outros mundos Valores são importantes, fazem parte desta vida Por mais que ela siga, alegre porém sofrida São muitas lendas, são grandes rumores Que todos já esqueceram seus grandes valores Os valores seguem seus próprios ideais Movem este mundo, são todos reais Reais com que se importam, só pensam no dinheiro Acabando mortos, presos ou limpando algum banheiro Os reais valores nunca se perderão E disso meus pensamentos nunca se esquecerão Os reais valores já se foram com o vento Todos se perderam, foram juntos com o tempo Os reais valores já se perderam, foram juntos com o tempo Malditos pensamentos, malditos sentimentos Que vão se perdendo junto com os meus lamentos Os valores seguem diferentes da justiça Parece que são movidos à base da preguiça Os poderosos mostram a sua verdade Todos bonitinhos com sua suavidade O pobre fica quieto, com a cabeça baixa Sai na rua protestando, levando sua faixa Levar seu pensamento sublime Pra quem juta enquanto o rico fica lá Fumando seu charuto E no meio disso tudo, onde está o seu respeito? Entre o pobre e o rico só existe preconceito Será que mentes unidas cantam esta canção? Corações unidos, então segue este refrão Os reais valores já se foram com o vento Todos se perderam, foram juntos com o tempo Os reais valores já se foram com o vento Todos se perderam, foram juntos com o tempo Depois disso tudo, minha mente está aflita Vou recomeçar, tenho que voltar a fita Mas o meu coração também está aflito Vou seguindo as estrelas, perdido como um mito Mas sou um mito que nunca será esquecido Eu posso partir, mas mesmo assim não terei ido Pois os meus valores pra sempre ficarão Sendo relembrados com muita emoção Minhas amizades devo valorizar Para talvez um dia poder recomeçar Eu sei muito bem o que você sente Muitas ideias corroem minha mente Esses são alguns valores que não se deve esquecer Nunca mais deixe um pensamento padecer Só faço um pedido, não se esqueça de mim Sou Orochi Pikachu e eu sou bem assim Os reais valores já se foram com o vento Todos se perderam, foram juntos com o tempo Os reais valores já se foram com o vento Todos se perderam, foram juntos com o tempo Não esqueça os reais valores Mantém isso na mente Um recado do projeto Arte da Paz Última Chance DJ High MC Zóio MC Johnny Arte da Paz Direitos e Deveis Nos primórdios de um mundo capitalista Influenciado pelos ideais iluministas Adotado pelos membros da burguesia Que estavam contra a nobreza e a monarquia Mobilizando grande parte da população Exigindo seus direitos de cidadão E a monarquia simplesmente teve que ceder E os nobres foram trabalhar pra ter o que comer Mas quando a burguesia conseguiu o que queria Quando ela realizou a queda da Bastilha Ela quis implantar o voto censitário Excluindo todos os que tem baixos salários Mas a população exigiu esse direito Nas ruas protestando, querendo respeito E esse foi o começo da nova realidade Surgindo um novo sonho De igualdade A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar Direitos Da gente é burguesia ascendente Com dinheiro Com recursos Com lucro Na mãe Criaram as fases Friaram um monte de obras Sem escrava Idosos Crianças Até mulher Trabalhava Abaixo os salários Os pobres se sujeitavam Única fonte de renda Era o trabalho Operário Não tinha horário Nem pausa para almoço Todos eram explorados Até mesmo idoso Mas pra tudo tem limite Pra tudo tem uma fronteira Revolta é eliminante Não seria passageiro Objetivo Brigar por seus direitos Condições mais favoráveis No trabalho mais respeito Foi nesse contexto que surgiram os sindicatos A união dos operários explorados Desde então tendo aprovado A legislação do trabalho É beneficente a todo cidadão A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar Progresso industrial se tornou consequência Dinheiro estrangeiro entrava com mais frequência Dependência externa se tornou um problema Disputa pelo poder levou atitudes extremas Foi então que instarou-se a ditadura O militarismo trouxe uma sociedade injusta Sem cobrança fizeram tudo o que queriam E como consequência os pobres já sofriam Mas não ficou assim durante muito tempo Direta já o nome do movimento Vindo às eleições todo mundo foi votar Mas parece que esqueceram de fiscalizar Fiscalizar os políticos que estão a exercer Esse de longe é o nosso maior dever E é só assim que teremos a igualdade Cobrando nossos direitos dessa sociedade A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar A injustiça mora logo ali Nós estamos aqui Mas alguns podem se iludir Seguir o outro rumo Direitos Nós não sabemos como usar Por isso que é importante sempre se informar Mas lembre-se Votar não é dever Mas sim direito Por isso não se pode votar De qualquer jeito Tem que ser com consciência Esse é o pensamento Faça a sua parte Porque a minha eu tô fazendo Faça a sua parte Transcrição e Legendas Pedro Negri